Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia de exercitar as pernas. Hoje nós vamos fechar então a sequência de 10 exercícios para as pernas. E da mesma forma que nós fizemos nos outros dias da semana, esse aqui vão ser a sequência, os dois últimos exercícios são sempre os mais desafiadores, os mais difíceis, porque a gente veio se preparando aos poucos para chegar até aqui. Então a gente tem preparado as suas pernas, a sua postura, o seu equilíbrio, para ser capaz então de chegar nesses dois últimos exercícios que são um pouco mais difíceis. Inclusive escreveram ontem, falando que os exercícios de ontem foram bem difíceis. E mais uma vez eu falo para vocês, realmente ficar no pé só, manter o equilíbrio no pé só, é o ponto mais desafiador do trabalho de equilíbrio e só deve ser feito com segurança, certo? Se você ainda não se sente seguro para fazer, use a versão facilitada que é colocando o pé no livro. Bom, antes de começar, eu queria falar para vocês que amanhã é dia de sorteio. Amanhã é sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente vai ter o nosso quinto sorteio. Nós vamos sortear mais dois, duas versões impressas aqui do nosso livrinho, do nosso programa. Então, se você já está inscrito lá no sorteio, é só torcer. Se você ainda não está inscrito, corra, que ainda está tempo de você. Então, se fazer seu cadastro para concorrer amanhã, tá certo? Para os exercícios de hoje, a gente vai usar apenas aquela nossa meia, a nossa meia de seda, aquela meia um pouquinho mais grossa, aquela meia de inverno, que é o que vai fazer resistência para o nosso exercício, tá certo? Então, vamos chamar a nossa modelo. Nossa modelo de hoje é a Aline. E eu vou mostrar para vocês, então, a nossa meia aqui. Sente-se aqui um pouquinho ali, vamos mostrar como amarrar a meia. Então, para a meia não ter perigo de quando você faz o exercício, ela ficar saindo do lugar, a gente vai estar uma volta em cada tornozelo. Então, a gente vai estar, ó, uma volta, ó, cuidado para não ficar arrastando no chão. Então, vamos dar uma volta aqui nesse tornozelo e dar uma volta aqui nesse outro tornozelo. Assim, ela não vai sair do lugar enquanto você estiver fazendo o exercício. Vamos deixar um pouquinho, olha, nós vamos deixar separado. Isso, isso, na volta um pouquinho, isso. Nós vamos deixar separado mais ou menos, olha, na largura dos quadris, tá certo? Então, vocês vão amarrar para ficar mais ou menos na mesma largura do quadril, tá certo? Para o exercício não ficar nem muito difícil, nem muito fácil. Este exercício aqui, ele vai fazer, ele vai trabalhar a força muscular da perna inteirinha, de toda a perna, de uma vez só. Até agora, a gente estava fazendo exercícios para grupos musculares separados da perna. A gente fazia um movimento, a gente começou fazendo o quadril, a gente fez o joelho, a gente fez o tornozelo. Semana passada, a gente fez aqueles movimentos de rotação do quadril que são mais difíceis. Mas hoje, para finalizar, a gente vai fazer exercícios que mexem todos os músculos da perna ao mesmo tempo. E mais do que isso, eles vão ser em pé e você vai ter que ficar novamente em um pé só. Então, é um exercício que, de novo, vai trabalhar o seu equilíbrio, tá certo? Mas, dessa vez, ao invés de nós ficarmos no canto da parede, a gente vai usar a cadeira para se apoiar. Eu vou usar aqui essa cadeira que é bem pesada, mas você, na sua casa, pode usar uma mesa, se apoiar na mesa para fazer o exercício, ou, como a gente já falou, uma janela, que é bem firme. Então, você apoiar os braços ali na janela, para que você consiga fazer força com a perna em segurança, tá certo? Então, vamos levantar ali. Nós vamos mostrar aqui ali, fazendo, segurando, com uma única mão, aqui ali, para vocês verem bem o movimento. E depois a gente mostra ela virada para a cadeira, tá certo? Mas só para vocês verem bem o movimento. Então, os primeiros movimentos vão ser, certo? A Aline vai puxar a perna para fora, isso, voltou. Agora, para dentro, isso. E agora, para trás, dobrando o joelho, isso. Então, são três movimentos, para fora, para dentro e para trás. Isso, tá fácil, Aline? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, se tiver fácil, o que a gente vai fazer? Vamos apertar mais um pouquinho a meia. Eu estou achando que para Aline está fácil. Então, eu vou apertar um pouquinho mais a meia. Então, vamos ver se vai ficar mais difícil. Cuidado com as pontas da meia, para vocês não tropeçarem. Pronto. Vamos ver agora, Aline. Vá, segure na cadeira, para fora, isso, para dentro, joelho aqui na minha mão e para trás. Isso, ficou mais difícil? Tá certo. Então, agora vamos virar aqui, segurando com as duas mãos na cadeira. Ela vai fazer o mesmo movimento para vocês verem bem. Vamos lá? Para lá. Cruzando. E para trás, com o joelho dobrado. Tá certo? Então, são os três eixos. Por que ele está fazendo o movimento? Olha, ele está fazendo força. Você está tendo que fazer força. No quadril, no joelho e no tornozelo, ao mesmo tempo. Quando é para fora, usando os músculos que abrem e viram para fora. Quando é para dentro, usando os músculos que fecham e viram para dentro. E para trás, usando os músculos da parte de trás, está perto. Então, a gente está pegando todos os músculos nesse exercício. Tá certo? Bom, mais uma vez para todo mundo memorizar. E para fora, isso, para dentro e para trás. Muito bom. Se para você, você não tem problema de equilíbrio e o exercício está fácil, você está se sentindo seguro. Então, se cuide com virar para frente de novo. Agora, você vai fazer, ao invés de fazer dez vezes com a perna direita e dez vezes com a perna esquerda. Fazer uma perna e depois a outra perna. Então, você faz dez vezes com uma perna e dez vezes com a outra perna. Você pode fazer seguido. Então, você vai fazer os três movimentos com uma perna. Depois, os três movimentos com a outra perna. Vamos lá, menino? Para fora, para dentro, para trás. Trocou de perna. Para fora, para dentro, para trás. De novo. Para fora, para dentro e para trás. A outra perna. Para fora, para dentro e para trás. Para fora, para trás. Para dentro, para dentro. Para trás, para trás. De novo. Para fora, para fora. Para dentro, para dentro. Para trás, para trás. Cansa mais ali. Dessa forma, o exercício fica mais desafiador. Vocês lembram que ontem, quando a gente teve aquela sequência de exercícios para o braço? A gente falou que esse tipo de exercício, ele é um exercício que tem um componente que a gente chama de aeróbio. Um tipo de movimento que acelera um pouco o coração, ativa a circulação e com isso, além dos benefícios para o coração e para a respiração, também tem benefícios para o cérebro, também protege os neurônios cerebrais. Mas, se você conseguir fazer o exercício dessa forma, dessa última forma que a gente mostrou rapidamente, quer dizer, conseguindo manter o ritmo, você vai ver que seu corpo vai esquentar. Você vai ver que vai começar a ativar a sua circulação e daí você vai ter os benefícios. Além do benefício específico do exercício, esses benefícios generalizados para a ativação, para a circulação do sangue, tá certo? Então, só mais uma vez para eles verem ali. Vamos lá. Para fora, para fora. Para dentro, para dentro. Para trás, para trás. Para fora, para fora. Para dentro, para dentro. Para trás e para trás. Tá certo? E nós estamos fazendo aqui de frente para vocês verem bem, mas você pode fazer segurando aqui de frente para a janela, de frente para a mesa, de frente para a cadeira. Segurando com as duas mãos, caso você se sinta inseguro em fazer segurando com uma única mão, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos mostrar como fazer os mesmos exercícios para aquelas pessoas que têm alteração de equilíbrio, para aquelas pessoas que já têm risco de queda. Então, a primeira coisa. Sente ali. Para essas pessoas, a gente vai fazer sem a meia. Por quê? Porque a própria meia pode atrapalhar na hora, a pessoa pode se enrolar, se confundir aqui com a meia amarrada. Então, a gente vai tirar aqui a meia, certo? Bom, para o exercício não ficar completamente sem resistência, se a pessoa tiver condições, a gente vai usar aquele mesmo pezinho que a gente usou ontem. Ontem, apertamos na terça-feira. Então, vocês se lembram, né? Então, aqui nós temos aquela meia. Temos aqui, ó. Um saquinho de feijão, um saquinho de meio quilo. Coloca sempre essa meia. E daí a gente vai fazer uma tornozeleira, tá certo? E vamos amarrar sempre na fora. Sempre aqui no tornozeiro de fora, tá certo? Então, vamos amarrar as duas pernas já. E nessa perna aqui também, certo? Para que a gente faça um pouquinho de força, né? Porque a gente falou que esses últimos dois exercícios, a intenção era fazer força com a perna toda. Levantou a linha. Então, agora, a pessoa vai segurar aqui na janela, na mesa ou aqui numa cadeira, tá certo? Quem vai ajudar o exercício? Vai ficar aqui atrás, certo? Segurando aqui no quadril da pessoa. E nós vamos fazer um movimento de cada vez, tá certo? Então, a linha vamos fazer o movimento aqui, ó. Só para fora primeiro. Para fora, voltou. Para fora, voltou. Para fora, voltou. Agora, vamos fazer o movimento só para dentro. Para dentro, voltou. Para dentro, voltou. Para dentro, voltou. Eu sempre com as pernas separadas, para ter um bom equilíbrio. E agora, na hora que ela vai com a perna para trás, eu tenho que me afastar um pouquinho. Para que ela tenha espaço para fazer o movimento. Pode ir ali. Para trás, voltou. Para trás, voltou. Para trás, voltou. E está indo com a outra perna. E está indo com a outra perna. A mesma coisa com a outra perna, a linha de para fora, voltou. Para fora, voltou. Para dentro, voltou. Para dentro, voltou. Para trás, voltou. Para trás, voltou. Então, veja, muito importante. A pessoa está bem apoiada, segurando na mesa, segurando na janela. E eu estou aqui atrás, ajudando o equilíbrio dela. Então, ela vai ficar no pé só, mas ela não vai ficar no pé só muito tempo. Por quê? Porque nós vamos fazer um movimento por vez. Não está para juntar os outros movimentos, como a gente fez da outra vez. Porque senão, ela tem que ficar muito tempo apoiada em uma única perna. O que é perigoso. Está certo? Bom, eu vou, para não ficar colocando e pondo o pezinho, eu já vou mostrar o segundo exercício. Primeiro, eu vou mostrar essa versão mais simples e depois eu vou mostrar a versão mais difícil. Então, o segundo exercício são os mesmos movimentos, mas agora com a perna estendida, como se fosse uma bailarina. Vamos lá, Lini? Ó, aqui para fora, Lini. A perna esticada para fora. Isso, ó. A Lini não fez muito perto de bailarina. Estica o joelho, Lini. Isso, e voltou. Pontinha do pé, Lini. Pé, ó. Isso. De bailarina. De novo. Isso. Tem que fazer uma perna esticar tudo que conseguir. Põe força na perna para esticar tudo que conseguir. Mais uma vez, Lini. Para fora. E voltou. Agora, a mesma perna de bailarina, Lini. Ó, para dentro, ó. Pontinha do pé, estica, estica, estica. Lá para dentro. Força. Isso. E voltou. Isso. E voltou. Agora, a perna de bailarina, Lini, para trás. Esticando. Isso. E voltou. Esticadinha, Lini. Isso. E voltou. Bom, o que mudou nesse exercício em relação ao anterior? O anterior a gente estava fazendo, ó, com os músculos flexores. Agora, nós estamos fazendo o quê, ó? Com os músculos extensores. Então, isso completa todos os nossos músculos. Isso completa o exercício para todos os músculos da perna. Tá certo? Mais uma vez, Lini. Abre. E voltou. Abre. E voltou. Fechando. Feche. E voltou. Cruzando. E voltou. E para trás. E voltou. Joelho mais esticadinho, Lini. E para trás. E voltou. Eu segurando aqui atrás. E a pessoa segurando na mesa ou na janela firme pela frente. Tá bom? Agora, vamos pedir para ele sentar novamente. Vamos trocar. Para as pessoas que têm mais facilidade, a gente vai voltar à meia. Porque com a meia eu faço mais força. Porque eu estico todo até onde eu conseguir. Então, de novo, a meia. Cuidado para não ficar pontas arrastando pelo chão. Então, uma volta aqui nesse tornozelo. Outra volta aqui nesse tornozelo. Tá certo? Vamos ver. Abre mais um pouquinho. Eu acho que essa distância vai ficar bom para mim. Vocês vão ajustando aí a distância que for ficar bom para vocês. Quanto mais fechado, mais força vocês vão ter que fazer. Quanto mais frouxo, menos força. Mesmo exercício ali. Agora, sozinha. Então, perna de bailarina. Pé bem esticado. Isso. E vai. Abrindo. Cruze. Perna de bailarina. Isso. E para trás. Perna de bailarina. Muito bom. Para fora. Agora, cruzando. E para trás. Isso. Só vim aqui uma vez de lado para eles verem bem a diferença. Esticadinha ali e vai. Bailarina. Isso. Perna de bailarina. E para trás. Isso. Muito bem. Tá certo? De novo. Se você tem, se você está seguro, se você não tem problemas de equilíbrio, vamos fazer do jeito mais desafiador, que seria a gente ir alternando o movimento de uma perna e de outra perna, de uma perna e de outra perna, de uma perna e de outra perna. Vamos lá, então, Aline. Abriu. Voltou. Abriu a outra. Voltou. Cruzou. Cruzou. Para trás. Para trás. Abriu. Abriu. Cruzou. Cruzou. Para trás. Para trás. A última vez. Força. O joelho bem esticado. Estica o joelho. Estica o joelho. Isto. Isso. Isso. Excelente. Esse exercício aqui, então, se lembrem. Se vocês fizerem dessa forma e mantendo esse ritmo, vocês vão ter, além do benefício do próprio exercício, o benefício da ativação da circulação, que vai trazer benefício não só para o coração e para o pulmão, mas também para o cérebro, porque vai proteger os neurônios. Vocês viram que com os exercícios de ontem, que vocês já ficaram um pé só e com os exercícios de hoje, que vocês também já ficaram um pé só e já fizeram vários movimentos para as pernas que estão envolvidos na máquina, vocês estão preparadíssimos para a nossa última demonstração de exercício amanhã, fechando o nosso 50 exercícios, o nosso programa de 50 exercícios. Então, não perca, amanhã, às 16 horas, a nossa última live de demonstração de exercícios com exercícios para o caminhar, para o andar. Espero vocês amanhã, às 16 horas. Obrigada.